Alfela resiste caso de violência a motocriz e a município de Covalima. Coordenador Prevenção no Advocacia e Assistência Legal para a FETO no Labaric Alfela Timor-Leste, Antoninho Márquez, relata assunto nele ou engira partilha informação da Associação Esposa PNTL-Covalima com o enquadramento legal para a violência contra a FETO no Labaric e recomenda o PNTL-Covalima. Durante o Ninho Márquez, o Fela resiste caso de violência a FETO no Labaric Alfela resiste caso de violência a FETO no Labaric, mas também não resiste as motocrições da FETO no Labaric. Então, nós queremos contribuir e participar para reduzir e prevenir a violência a FETO no Labaric. Não acontece o contexto da família, o contexto do serviço, mas o contexto da educação. Também acompanha a dinâmica o processo durante o ano e o caso de violência a FETO no Labaric. A coordenadora ASPNTL-Covalima, Dulcia Fernandes Barreto, participa e a formação informa, sente-se contente com a informação. A informação é que retém-se parte ao Fela, é que é interessante a TV, a educação, a FETO continua a partilha com a comunidade onde contribui para a redução do número de violência doméstica. A formação é que me sinto relevante a TV, mas a minha associação é que somos esposas da polícia, então, então, vamos muito com a comunidade, a família, o vizinho, a minha aplicação, a formação, a transformação, a formação, a base. A formação é que retém-se a violência doméstica no abuso sexual na minoridade. Rússi Municipio Covalima, Santiago Moniz, RTT Ali.